Número do bicho, depois tinha a dezena, era o número mais, depois a centena e depois a milhar. Olha só! Três opções de ganhar dinheiro à vontade. Às vezes você jogava, vamos supor, era um mirréis, você jogava num troço daquele, pelo amor de Deus, você nem queria saber quanto que dava de dinheiro. Bastante. Era coisa fora do comum. O negro ficava rico. Rico. Quantos que eu conhecia quem, então, que acertou na milhar. Que legal, vô. Gente, acabei de fazer um vídeo lá no YouTube de 14 minutos, a gente tava conversando lá sobre o jogo do bicho. Aí ele veio, entrou pra dentro, tomou banho e voltou agora do nada. Chegou do nada. Viu, Caio? Por isso que o vídeo não deu nem pra me pegar muito, eu não sabia que ele ia falar isso. E vocês veem que, assim, as conversas, o dia a dia, eu tá aqui com ele falando sobre as coisas, se fingindo de besta, fazendo umas perguntas tontas. Pergunta que eu sei a resposta, mas eu finjo pra ele. Nossa, vô, mas será que é assim, vô? Nossa, vô, mas será que é isso? Isso, pessoal, estimula a cabeça do idoso a pensar, a trabalhar, a responder. Isso estimula a cabeça deles a estar se interagindo também, pessoal. Porque o vô agora, ele tá sem aparelho, ó. Ele vai lá na sala agora, tomou o banho dele, vai lá na sala. Eu vou falar pra ele limpar o ouvido pro aparelho. E você vê, pessoal, é coisa simples, gente. Gente, é coisa simples, simples de tudo. É só a gente dar atenção pro idoso, conversar, estimular a cabecinha deles. Eles sentem muita falta dos amigos. E hoje, nós, mais jovens, devemos ser amigos dos idosos. Abraçar, beijar de coração, dar amor pra eles. Sabe, a vida é o amor, gente. Não foge disso, pessoal. Não foge disso. Eu tô aqui há quatro meses tentando levar isso pra vocês. E por inúmeras vezes, fui confundido de diversas formas. Pessoal, a vida é o amor. A base de tudo é o amor. O amor é a maior força do mundo, pessoal. Bom, por fim, se vocês quiserem ver a conversa completa, dá um pulinho lá no nosso YouTube, que vocês vão estar vendo. Olha lá, eu vou pôr o aparelho. Deixa eu pôr o aparelho nele lá.